Gente, eu voltei com toda essa bagunça aqui Porque eu prometi pra vocês que eu ia fazer uma rotina Sobre essa atualização Que é basicamente muitos animais, né? Muitos animais fofinhos E a primeira coisa que a gente vai fazer é comprar um secador Sim, eu fiz a proeza de deixar minha gata bem pequenininha E a proeza que aqui não tem, gente, secador Então a gente vai ali na loja comprar um secador Pra gente secar elas, pra gente ver como elas vão ficar Eu vim aqui na loja Aqui tem alguns secadores E agora eu tô em dúvida porque eles são bem lindos Gente, eu não sei se eu pego esse Ou esse Ou esse Eu acho que eu vou pegar esse mesmo Ou esse, não sei Acho que esse vai combinar mais com a casa Eu vou pegar esse e depois eu vou ter que vir aqui fazer umas compras Então vamos lá, só pra gente deixar a gatinha do jeito que eu quero que ela fique Eu achei uma caixa Aí eu vou aproveitar e já vou comprar umas coisas Deixa eu ver Olha isso, tem outra caixa aqui Eu amo isso aqui, vou levar Vou levar também, né? Pra dar uma cor na casa Vou levar isso Ou isso Levei Gente, até hoje eu não sei se isso é pra colocar maquiagem Maquiagem não, as máscaras Ou se é pra colocar na cozinha É muito pequeno pra colocar comida Vou levar um Nem tem como, nem entra na caixa Mas eu vou dar um jeito Olha outro ventilador Não sei porque eu quero tanto ventilador Mas eu vou levar Celular Vou levar um Vou levar esse aqui também pra brincar Vou levar também uma lâmpada Não sei pra que, ela tem várias E vou levar um notebook Notebook eu preciso Pra colocar lá no banheiro Deixa eu ver Um tablet E vamos lá Vamos voltar pra casa Porque eu só vim fazer umas comprinhas E já tô levando tudo Gente, que legal Vamos, vamos, vamos Eu saí pra comprar um secador E comprei a loja inteira Basicamente, né? E eu fiz até essa personagem Essa personagem aqui Pra fazer uma rotina Mas eu não sei se eu gostei dela o suficiente Enfim, vamos ao que interessa Vamos secar as gatas Mesmo elas não estando molhadas Aí, gente Era disso que eu tava falando Olha o tamanho das minhas gatas Sim, eu tenho uma Duas gatas gêmeas E elas são enormes Gente, eu vou dar banho Vou dar mais comida Pra elas ficarem enormes Mas por enquanto Eu vou deixar elas aqui Brincando, né? Uma em cima E a outra Gente, que lindas Amei E até que eu tô gostando da personagem Vou deixar ela por enquanto É, vai ser até bom Pra colocar na capa Também, né? E vamos arrumar A bagunça Gente, olha a comida Cadê os animais Pra eu dar comida? Eu vou dar comida aqui Pra cachorra Gente, isso é uma cachorra mesmo Olhando agora Eu acho que é uma gata Será que eu Eu cometi esse erro? Eu acho que é uma gata Deixa eu levar aqui a comida E a água Basicamente, gente Esse vídeo vai ser Arrumando as coisas aqui Que eu trouxe lá Do local Deixa eu ver Eu também tenho que dar Uma arrumada nessa casa Porque minha casa parece Muita bagunça Olha isso Pra que tanta coisa? Eu vou colocar aqui Aqui não Vou colocar bem aqui no final Isso Aqui, gente Olha Ah, mas eu queria ir Em um lugar vazio Sabe? Tipo Ali eu não gostei Vou ver, gente Meus animais nem venham Comer aqui Gente, o que eu achei Mais legal É que todo dia Eu vou poder dar comida a eles Porque geralmente Meus animais Só salva fome, né? Eu nem vou falar isso aqui Porque Tá gravando, né? Gente, eu não Não sei onde fica a ração direito Tipo Pra pegar toda hora Porque eles comem muito Enfim Agora eles tem Ração infinita Amei E vamos lá Vou pegar algumas coisas Pra jogar no lixo Eu nem sei onde Tirar foto aqui em mim Que eu tenho que tirar As fotos dos meus gatos Gente, deixem aí Se isso é um gato Ou um cachorro Eu tô achando agora Que é um gato Olha isso É, gente Eu acho que é um gato Eu acho que eu errei Eu tava achando Que era uma cachorrinha Mas eu acho que não, hein? Gente, olha isso Gente, será que vai ficar Do tamanho igual? Vamos ver Vamos dar comida Eu vou dar comida Porque eu tô fazendo Experimentos sociais Com meus gatos Mas experimentos bons, tá, gente? Só com comida Vamos Vamos tirar aqui Todas as comidas Eu acho que sim Deixem aí Antes de vocês verem o resultado Ai, meu Deus Era pra vocês deixarem Antes de ver o resultado Se vocês achou Se vocês também achavam Que ia ficar igual Ô, gente Agora cresceu Eu vou ter que reiniciar Os jogos Pra poder ficar pequena E vai ser filho e mãe Nossa Eu estraguei tudo Agora eu tenho Dois gatos enormes Sim, é um gato Não, não é um cachorro Ok Eu estraguei tudo Mas eu vou dar Uma comidinha aqui Pronto Não cresce mais não Tá bom Tá bom já Tá grande Fecha isso aqui Não funciona Vamos Fecha de novo Eu queria que essa TV Funcionasse Aparecesse outras coisas E vamos lá A gente não tem lugar Não tem lugar Pra colocar Estão de lixo Na minha casa Olha isso Que legal Lixo não, né? Porque fui eu Que fui pegar lá na loja Mas é muita coisa Coloquei ali Vou jogar esse fora Gente Vou pegar o outro Cadê o outro? Tem tanta coisa Aqui dentro Tanta coisa O legal disso aqui É porque tem Nossa, eu ia falar Que tinha várias páginas Mas só tem uma Essa e a outra Duas O chicote Quem quer brincar, gente? Olha isso Meu Deus Que legal Que legal Eu acho que esse gato Vou levar lá Pro parquinho, gente Porque Muito gato Gente, eu amei Vamos pegar mais Animais aqui Olha aí Nossa Quase caiu dentro Da banheira Minha casa virou Um Um pet shop É Virou um pet shop Gente, não tem como arrumar Impossível Eu pego um monte De coisa E aí depois O que acontece Um monte de coisa Inútil Eu vou fazer o que Com três Controle de videogame Nada Então O que a gente vai fazer A gente vai Eu vou colocar no lixo Porque eu não sei Por que eu peguei Esse tanto de controle Vou deixar só o branco O que é chique Um ventilador Gente, tem um amor Soca aqui na minha orelha Eu acho que vai sair Até da gravação Ai, cansada Deixa eu colocar A lâmpada Aqui A luz Aqui Gente, uma luzinha De congumelo Vou jogar isso aqui No lixo Vou deixar isso aqui E meu celular Inclusive Vou colocar aqui Tem alguém ligando? Não Deixa eu ver Ah, esse aqui é da cozinha Vamos lá Gente, eu tô tentando Arrumar, eu juro Mas é difícil É muito difícil Porque eu peguei muita coisa É, eu sei Eu peguei muita coisa Eu vou ter que jogar fora E vou ter que jogar fora Deixa eu colocar aqui Ah, aqui ficou feio Eu vou colocar aqui Aqui Isso Que perfeito Agora isso aqui Eu vou pegar Olha essa cama Gente, ficou meio que uma cama feita Eu não peguei mais nenhum animalzinho Não sei Uma florzinha aqui da minha cama Fica aqui na minha cama É, não Fica Fica aqui então Tá bom Gente, eu quero outro animal Só que pequeno Porque eu fiz o favor De crescer todos eles E não tem Que triste Um coração Vou pôr aqui dentro Do meu guarda-roupa Não sei pra que, né Só lixo Vou colocar essa caminha Aqui também E vou ficar com isso aqui No meio da cama Para os gatos virem Ah, gente Acho que eu vou trazer Aquela lâmpada Eu vou tirar essa Deixa eu ver Comida Vou comer também Só de raiva Vou comer Olha isso Gente, isso é lindo Parece uma decoração Nossa, se os gatos Tivessem interação Ia ser perfeito A pessoa, eles pulando Aqui em cima Derrubando tudo Coloquei até perto Aqui pra eles ficarem Gente, a impressão minha Os olhos Eles estão se mexendo É, tá, né Porque eles não estão vivos E estão de gatos gêmeos Gente, eu juro Que eu vou arrumar a casa Aí eu vou fazer Uma rotina legal, né Porque eu tô Fazendo uma bagunça Aqui na minha casa Vamos lá Vamos fingir Que eu arrumei Gente, eu inventei Derrubar Só que eu tô com preguiça Agora Muita preguiça Porque Olha o tanto de coisa Mas eu vou fazer Uma rotina legal Eu juro Eu juro pra vocês Vou dar até banho Nos meus gatos É, provavelmente Isso não vai ser legal Pra eles Olha isso Que legal Pra eu ficar Isso aqui vai ser Bem legal Pra eu ficar sentada Ai, que ótimo Brincando de lazy Com meus animais Olha isso Olha, gente Vem cá Olha o lazy Aqui Vem aqui Também Nem Nem queria brincar Lixo Mas se eu jogar no lixo Vai voltar tudo Então Eu tenho que procurar Um local Pra colocar Lixo Lixo, lixo, lixo Lixo não Isso aqui Eu vou colocar aqui Em cima Gente O gato Do nada Vai subir aqui Vai pegar E vai derrubar tudo Então melhor não, né Roupas No lixo Que eu não quero É, e agora Eu não tenho Nenhuma roupa Que legal Gente, eu não sei O que é isso Juro Deixa aí nos comentários O que é Ou o que vocês já Acham que é Ai, mais um chicotinho E mais um lazy E mais um Nossa Gente, quantas almofadas Quantos puffs eu peguei Vou colocar isso aqui Nem quer ficar Gente, vou finalizar Por aqui Porque Eu ia fazer uma rotina Legal Mas eu decidi Arrumar a casa Então nem fiz a rotina Nem arrumei a casa É Não fiz nada Mas tá valendo O que vale a intenção O que vale a intenção Deixa aí Se vocês gostaram Gente, dessa atualização Eu amei Gente, eu vou fazer Muitos shorts Desses gatos lindos Ai, gente Que lindos Olha isso Eu vou colocar lá Na capa E também tem As outras duas Que eu achei Que era um cachorro Hoje eu tô tão arrependida De ter crescido Nossa, que ódio Eu tô tão arrependida De ter crescido a gata Nossa, ela era tão Tuxinha Vamos dar uma comidinha Pra ver O que acontece Melhor não, né Vai que ela Fica enorme Enorme, enorme Vem aqui Vem, vem, vem Ah Não quer brincar Com a mamãe Gente, isso aqui É pra escovar Os cachorros Não sei Olha, isso É pra lavar Os gatos Gente Eu acho que não Deu diferença Não Olha isso Vem brincar Então, gente Essa foi a rotina E Eu pretendo fazer Uma rotina Bem rotina Mesmo Porque aqui Foi meio que Arrumando as coisas Dos animais E eu vou Amar Fazer uma rotina Com esse tanto De animal Igual Eu vou até Pegar um cachorro Pra ficar A casa Cheia de animal Eu tô achando pouco Não Eu tô achando pouco Tenho quatro animais Ah, mas agora Eu tenho ração infinita Se eu for dar o tanto De ração Esses animais Vai ficar enormes Então, gente Essa foi a rotina Deixa aí se vocês gostaram Eu vou jogar esses lixos Em algum local Aí vou tirar E vou terminar De arrumar minha casa Aí eu vou fazer Uma rotina bem legal Com os animais Pra finalizar Então é isso Um beijo Amo vocês Deixa aí se vocês gostaram E na próxima E na próxima rotina Vai ser bem melhor E a próxima Vai ser uma rotina A gente com os animais Um beijo Amo vocês Tchauzinho Eu enchi minha casa de coisa Meu Deus Beijo Amo vocês